isso era muito comentado, a dívida do Figueirense era muito alta. Depois de um ano de gestão, impressionou-me que se ouviu outras coisas, outras situações financeiras dentro do clube, e aí de repente se ouviu, pô, eu não tinha noção de que era tudo isso que o Figueirense estava com tanta dificuldade. Ah, Fabiano, primeiramente eu queria que você lembrou bem, eu queria destacar que nem todo o trabalho do Francisco de Assis Filho hoje, originalmente, de origem, ele é o presidente do Conselho Deliberativo, mas no momento até que antecedeu a nossa vinda para o clube, nosso retorno, ele assumiu a associação, ou seja, o Conselho Administrativo e também a empresa limitada e fez um ótimo trabalho e como gestor dessas, outros dois setores do clube. E o Francisco sempre destacou as dificuldades do clube, montantes de endividamento que depois se mostraram um pouco mais um pouco superior àquilo que nós já vimos levantado, mas isso foi o valor atualizado hoje e é fruto também desse trabalho, dessa auditoria que a Álvares de Marçal junto conosco construímos, né? Obviamente que em alguns momentos ainda se apresentam legados que nos atrapalham no processo de gestão e que às vezes não permite, não nos permite tratar somente desse período de gestão que nós estamos realmente vivenciando porque temos que estar tratando de assuntos do passado ainda e que merecem relevância, merecem atenção, até porque podem trazer prejuízos ao clube a exemplo do que aconteceu com o cruzeiro de Belo Horizonte quando também teve um problema com o FIFA, com o CNRD e assim por diante então nós temos que estar sempre cuidando e esse é o papel também do gestor zelando pelas coisas do clube mesmo que elas venham de gestões bem anteriores do presidente Francisco e a nossa também